Blue Space Então, eu trouxe pessoas que tem cara de pau... de falar que se parece com alguém Então, vou ficar aqui lá só Só pra gente ver lá no mercado Eu vou falar em vocês e escopriam andando pela república que parece com um artista Tique, tique e tureo, e pareço, e morrer ali é tique, né? Aonde, gente? A cara Olha a cara da Carolina e olha a... O que é que ela aparece então? O que é que ela aparece então? O que é que ela aparece com o Luiz Santurneiro? Não, 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 não. Tá parecendo um cavalo marinho. Olha, Luiz, só se for do Luiz Santurneiro que ela se capunhou, né? Não pode, gente. Dizem que me pareço com a Xuxa. Não pode escuder. A Xuxa tem que curtir os paquitos. As paquitas e o planeta também. Não, gente. Olha, Xuxa é lítido. Dizem que me pareço com a Handberry. Vai se fuder! Não! Sabe que eu falei que não, gente, ó, se viram um carrozão. Não! Não tinha que tirar. Dizem que me pareço uma caloncaua. Mas droga, né? Mas droga, né? Mas droga... A Cala ainda é loucada. Dizem que me pareço com a Ariana. Dizem que me pareço com a Ariana. Dizem que me pareço com a Ariana. Não, 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 gente. É aquela calcinha preta com a Alistair. Para! Não, não tem nada, nada. Fala só pra outra, hein? Dizem que me pareço com a Ariana. Aí sim! Aí sim! Aí sim, gente! Olha aí, hein? É uma espécie de peixe, né? É, é o que... Ó a quadra, meu amor. A quadra do Margot Jax, olha. Só a surpresa, meu amor. Aí sim! E o nariz, boca... Dizem que me pareço com a Zagaria. os paroucais com a Zagaria. Ah, é o que é 제? Você não é local, Anei? Não, eu nem vi. Eu nem vi que pareço com a Zagaria. E vocês acharam, gente? Viu! Olha que não! Parece que a gente vai aqui! Uh! Que chacos usado, parece? Só carinhão aí, eu tenho uma prima lá atrás que é cobre minha. Chama de mar. Ela era que tava ali atrás. Não era eu, entendeu? Era o quê? Eu disse que ele parece uma pele. A pele tem que ser lua. Mas recebeu o cabelo, gente. Recebeu o cabelo. Vim aqui falar com vocês hoje. Não tenho livro pra beber. Não tô na Europa. Pra mim não tô no Itália Bia. E não tô na peça do Valde Mar, tá? Mas eu tô aqui com vocês. Mas eu queria ser lua aqui. Quem agora dá uma nota aqui 50 leva ele. Porque ser lua aqui é ouro. Não, deixa eu falar. Ele tava 380 reais. Uma promoção lá na 25 eu comprei por 2,50. Mas ele é ganhado a ouro. Eu vou servir agora. Quem agora apresenta uma... Eu sei que tem muita gente fina aqui. Quem apresenta uma nota de 50 leva ele agora, gente. É o anel que vai mudar. Não é o dinheiro da sua condição? Não é o dinheiro da sua condição? Você vai levar o anel? E não vai dar uns 50. Ah, essa vida é primosa. A gente vê, olha, a gente conhece primosa pelo... Você que tá com... Oi? Você quer uma nota pra... Você quer uma nota pra... Você não trabalha com cartão? Você não trabalha com cartão? Ah, que certo. Passa aqui na minha maquininha. Olha o corte. Você não faz direito. Você não faz direito mesmo. Você não faz direito. Mas você não faz direito. Mas você já faz direito. Você não faz direito. Você não faz direito. Você já faz direito. Tem alguém aí no fundo, gente. Que quer? Tem uma barriguinha que vai ter uma nota de 5... 5. 5. Eu te quero te conversar, hein? Oi? Fala esse corvo. 20 reais? É. É, eu tenho a pinada com o quê, Guilherme? É o ouro de brilhante, ó, ó. É, gente! Não tô, eu não sou uma pessoa de mentir. Vai levar pro vinte? Ai, o vinte não dá, bi. Cadê a nota de cinquenta? Vinte não, bi. Vinte não, bi. Vinte dá nem pra você roubar um bicho, ele não tem. Quem leva? Confira que vai agora! Cinco dá pra sua tia aí na feira, viu? Ai, gente, que pedação. Oi? Vinte não tem, bi. Olha o brilho, gente. Esse é verdadeiro. Quem usar esse enel, a vida vai mudar na segunda-feira. Você vai acordar no shopping da terra, vai perder emprego. Pô! É o enel que foi vencido pela Virgínia das 317 da vestida. Última chance, o anel cinquenta. Quem é fina aqui em cima? Vinte não. Vinte não. Vocês aqui, vai pagar 600 reais na HST. Quem? Ah, quando você tá aí? Ah, quando você tá aí? Olha lá, pai, olha lá. Olha ali uma com o Jackson, gente! Abre lá, tá só assim, ó, como é oficial, ele lá em Moenagens... ...quem essa bicho gay, gente? Quando você vê ela aplaudindo assim, esticando o olho e falando, é a primeira coisa que ela usou. A nota de 20 é a nota de 20. Alguém diz, eu vou contar até 3. Quem levantar a mão e falar, eu, vai levar de grau... Não quero vir para os 50, você já está na terça. Eu preciso pagar uma barata. 1... Se a gente tem silêncio, vai ser todo o velório. 2... 3... 4... 5... Mentira! Olha lá, olha a pena que eu não abastei. Olha lá, gente! Olha! Olha! Aqui atrás tem uma porta que eu sei diretamente na rua, tá? Vamos lá, gente! Vamos ver, vamos, gente! Vou lá. Vou abrir o outro. É fácil! Vou abrir o outro agora, gente! É o último. É o último. É a porta que eu moro em casa própria! É o meu! Quem? Quem mora em casa própria? Você! Tá bom de morar em casa própria? Eu tenho a porta inteira. Eu também tenho 5 mil mil reais no meu apartamento. Eu tenho 5 mil reais. Aqui é a última, gente! Aqui, olha, é o último. Eu tô entendendo que fizer um tempo que vai crescer, hein? Gente, juro, eu não sabia. Há uns seis meses atrás, eu não... Agora ele foda. Por isso que eu fiz. Mas eu não... Eu não fiz isso. Agora... Última chance. Gente, quem é vindo agora? Pra levar... 12 A. Pega! É dinheiro! Puxa, dois reais e dá pra comprar um bala. É! Opa! Pelo reposo. Pega a bolsa! Pega você! Pega uma boa! Pega, hein? Um! Dois! Aplausos! Aplausos! Se tu torna ganhando os dois, cara, pra me ganhar, you're filho da puta! Eu sou doente! Aplausos! Aplausos! Hã? Eu quero comer demais, né, gente? Eu queria pra alguém quando frases de bombar essa brisa, tá? Ou vou contar até três... Um... A da 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 da... Cois? Ei. Ei, ei. Queijam de ouverem. Eu peguei essa sono a frente da frente. Ó, ai, 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 ai! Eu não sei não, estou mais a vontade dessa. Eu quero ver o que você faz com a equipe do Egidardo! Oi? Eu quero ver como se sabe a equipe do Egidardo. Não, amém! Eu quero ver o que você sabe, eu deve analisar. Ah, eu! Só tô fazendo isso aqui porque eu tô na casa de... jovens que eu fui... Desculpa, não sei lá. Sem inscrição. É a última que eu peguei nesse microfone. Aqui vai me dar um cheque, vocês não conhecem aqui. Eu tô fazendo um dinheiro aqui, tá? Quem quiser beber esse cabelo, gente, eu tiro agora... Dois reais! Dois reais de pirumbu. Tá? Tá louca? Não, gente, a última chance, o pessoal lá de praia. Hoje eu tenho certeza que aquela lavanda de... Sim, boa. Mas fica agora, assim. Esses bichinhos aqui no primeiro dia não tem a condução. Vamos lá, gente. Que fosse uma rola, né? Tá lá todo mundo em cima, né? Isso, a peça é um pouco mais. Ótima, né? Olha lá o que eu não preciso pra mim sair. Chega. A última, eu tô saindo, gente. A última chance. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ligar a nossa facada, gente. Tá vendo? Olha, gente. Gente, pague no dia quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.